O crédito está disponível para todo empresário, micro e pequeno empresário, que não fizer demissão. Essa é a primeira condição do programa. Lembramos que o governo do estado está pagando o juro para essa operação ficar juros zero para o pequeno e micro empresário. Então essa é a condição, acessar o site da Goiás Fomento, dar entrada na documentação, tudo online. Não precisa ir presencialmente. E lembrando, o recurso é para quem está sendo afetado pelas medidas de restrição. Então vamos dar um exemplo, o supermercado que pode estar aberto, pode estar funcionando, ele não vai ter acesso. Então o foco são as empresas que sofreram, estão sofrendo com essas medidas restritivas. Secretário, e aí quando a gente fala que o foco são essas empresas, o empresário de alguma maneira precisa provar essa dificuldade? Ou só o fato dele apresentar ali, né, essa solicitação? Como que ele vai conseguir ter acesso assim? Quando a gente fala que é o empresário XYZ, mas de que maneira que ele vai conseguir essa liberação desse crédito para ele? E se vai ter um limite de valor para cada empresário também? Isso, essa linha de crédito é até 50 mil reais, está sendo liberada sem juros. Se ele for autônomo, MEI, eles têm um limite de até 21 mil reais, o limite é um pouco menor. Então assim, se o cara é feirante, a gente já sabe que ele não está podendo trabalhar. Se é bar e restaurante, a gente sabe que ele não está. Então a nossa equipe da Goiás Fomento está seguindo o decreto. Então as restrições do decreto são as que nos balizam para poder liberar o crédito para essas empresas. Mas lembrando, o foco é para evitar a demissão, que essas empresas não demitam, elas façam a conta que é mais barato pegar esse recurso emprestado do que pagar uma indenização recisória do trabalhador. Então é um apoio que o governador está dando para tentar salvar o máximo de emprego possível. E lembrando, o nosso inimigo é o vírus. Não é o empresário, não é o governador, não é o prefeito. A gente precisa focar e trabalhar todos juntos para acabar com esse momento. A partir de quando que o empresário, enfim, o trabalhador autônomo pode tentar solicitar já a liberação desse crédito? Porque a gente sabe que existe uma avaliação e quanto tempo demora para ele ser liberado. Então já está aberto no site da Goiás Fomento para as pessoas entrarem e fazerem o cadastro no sistema do site. A gente acredita que hoje à tarde já vai ter uma página especial para essa linha de crédito. Mas já pode entrar, pode dar andamento no sistema, lançar. Lembrando, a maioria vai ter apoio de um fundo de aval do governo do estado de Goiás. Então o governador Ronaldo Cato fez tudo para poder esse crédito conseguir chegar. Outra coisa importante, se a empresa estiver negativada, a gente tem um trabalho na Secretaria da Retomada que é para renegociar seus débitos. É só entrar no site da Secretaria da Retomada, solicitar esse trabalho, esse agendamento. Nós vamos agendar com todos os seus credores para retirar esses débitos, fazer uma negociação com eles e você possa acessar o crédito. Então realmente a gente está fazendo de tudo para esse micro e pequeno empresário consiga acessar o crédito. Secretário, mais uma dúvida que eu tenho certeza que esses empresários têm é a respeito de como vai ser essa questão do pagamento. A gente já sabe que o juro é juro zero, mas vai ser um pagamento parcelado? A liberação também desse crédito vai ser toda do crédito de uma vez ou vai ser por etapas? O pagamento é seis meses de carência, prazo total de 36 meses. A liberação normalmente sai 30% de cara e depois ele vai saindo fracionado, mais umas duas parcelas para o empresário. Mas cada caso é um caso, se ele comprovar a necessidade no documento que ele preencher lá, ele pode receber todo o valor na hora. Então, vamos lá. Obrigado. Obrigado.